Olha só, um evento que é um chamariz para quem produz flores e plantas ornamentais e claro, para o consumidor em geral, é o Encontro Nacional de Floristas que já começou neste domingo na cidade paulista de Olambra. A organização prevê bastante movimento até amanhã e tem mais aí de 16 mil profissionais trocando experiências e técnicas de plantio. Quem conversa com a gente é Renato Optis, que é o diretor da Ibraflor. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos os seus espectadores. Como vai? Boa, Renato. Sempre que a gente entra em contato é para falar realmente desse setor que tem movimentado bastante renda para as famílias, para o produtor e claro, satisfação para o consumidor em geral. O nosso setor é um setor que tem crescido e desenvolvido muito nos últimos anos. Os produtores têm investido muito em tecnologia e qualidade e apresentado ao mercado cada vez mais novidades. Flores mais bonitas, mais vistosas e principalmente mais duráveis e mais resistentes ao transporte. Isso tudo ajuda muito nesse processo de aumento de consumo porque as flores estão mais disponíveis, mais duráveis, com mais qualidade e principalmente mais opções. E nesse nosso evento aqui, então, as pessoas vêm visitar e vêm em busca dessas novidades que o produtor está apresentando ao mercado. Fico imaginando, Renato, que deve ser aquele vai e vem de pessoas ali visitando os estandes, estandes com as suas amostras, quer dizer, deve ser realmente, para quem gosta de flor, não precisa ser especificamente um produtor, mas para quem gosta de flor deve ser uma satisfação também. Ah, com certeza, né? E o bacana de uma feira como essa é que ela, além de reunir todos os profissionais do mercado, quer dizer, floristas, decoradores, paisagistas, arquitetos, ela também dá oportunidade para novas pessoas que estão querendo entrar nesse mercado. Então, esses profissionais, mesmo que as pessoas físicas que gostam bastante de flores para usar no seu dia a dia, gostam de fazer arranjos, um projeto de jardinagem no seu sítio, no seu jardim, na sua chácara, têm a oportunidade de vir aqui e conhecer as novidades, principalmente as principais técnicas de utilização desses produtos nos seus projetos. Então, é bastante bacana. Fora toda oportunidade de troca de ideias e sugestões, criando um network bem positivo. Então, isso é bastante positivo para o setor. Porque, nesse caso aí dos floristas, com plantas ornamentais, e como esse setor realmente tem empolgado, tem crescido e tem trazido recursos, esse meio tem gerado bastante dinheiro, né? É, na verdade, é assim, né? São investimentos que são feitos. O que é muito bacana para te colocar é assim, ao longo desses últimos anos, o produtor tem conseguido produzir de uma maneira muito mais racional, utilizando menos água, menos energia, então ele está conseguindo economizar. E a cadeia como um todo tem sido cada vez mais eficiente. Então, o que significa isso? A flor e a planta, elas saem do produtor e chegam ao consumidor mais rápido, de uma forma mais organizada, com uma logística melhor. Então, com isso também é um custo menor. Ao longo dos últimos anos, se tirou muita ineficiência desse processo. Isso faz com que os produtos cheguem com custo menor e, principalmente, com uma qualidade melhor. Isso também faz muita diferença para aumentar esse mercado e gerar mais negócios. Com certeza. O setor faturou, em 2023, R$ 19,8 bilhões, tendo a floricultura como carro-chefe aí, né? Mas, claro, tem a questão da decoração, do paisagismo, né? E também interesse de gente de fora. É um mercado que também tem atraído o estrangeiro para cá? Com certeza. O Brasil, para você ter uma ideia, virou referência nos últimos anos, não só aqui na América Latina, mas a nível mundial. Tivemos aí um probleminha na comunicação com o Renato Optes, porque o diretor da Ibraflopo, parece que ele já está na linha novamente. Renato, pode concluir. Eu estou te ouvindo bem, sim. Está certo, é porque teve um pico aqui, um ruído, mas pode continuar, Renato. Então, na verdade, tem várias opções novas e esses profissionais do ramo, os floristas, os decoradores e paisagistas de outros países do mundo, vêm no Brasil acompanhar a arte floral que é apresentada aqui no Brasil. Então, aqui se desenvolveu muita, na verdade, é até o hábito de que se consome aqui, junto com o estudo, com o conhecimento, se gerou técnicas de arte floral que hoje não existem no mundo. Então, o pessoal vem aqui para o Brasil para aprender. Isso é muito bacana, quer dizer, o Brasil exportando esse conhecimento. É isso. A gente acompanha já há um certo tempo esses eventos de floristas e a gente sabe o quanto é visto, é admirado também por profissionais lá de fora. É uma grande oportunidade, como a gente disse no início, para que se troque essas informações e a gente tem as misturas de plantas para justamente gerar outras espécies. É fantástico. Renato Optes, parabéns aí pelo trabalho, sucesso na feira, viu? Nesse encontro nacional de floristas, junto também, claro, com as plantas ornamentais. Diretor do Ibraflor, sucesso, boa semana. Muito obrigado e fica aí o convite para o pessoal visitar o evento que vai até amanhã às 17 horas e aí para o pessoal poder vir e conhecer tudo isso. Um grande abraço. Só um minutinho, Renato. Eu sei que a cidade toda de Olambra vive esse encontro, mas onde está ocorrendo especificamente? Exatamente. Olambra é uma referência em termos de flores e plantas. Isso, a exposição está acontecendo aqui no Centro de Exposições da Expoflora, que é conhecido e bem sinalizado, fácil para todo mundo chegar e poder visitar. E fica a dica. Muito obrigado, sucesso. Um abraço. Obrigado.